Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer a nosso Senhor. Obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, estou muito feliz com tudo meus amores. Boa noite gente, tudo bem com vocês? Então meus amores, hoje a gente vai fazer o que Sarinha? Peixe frito, crocante e sequinho. Peixe frito, crocante e sequinho. Isso mesmo meus amores, vocês pediram e eu um dia eu fiz o vídeo assando meu peixe, fritando peixe. E aí eu perguntei se vocês queriam que eu mostrasse como eu faço meu peixe, a dica. Então vamos lá meus amores, a dica que eu quero que vocês façam, compartilhem nas suas redes sociais, é usar massa de arroz. Isso mesmo. Foi uma pessoa que quando eu fui comprar o peixe, ela me deu essa dica. Eu estava dizendo, eu vou ter que colocar esse peixe no sol para ele secar para me colocar. Ela disse, não precisa, você pega a massa de arroz e coloca no peixe que ele vai ficar sequinho, crocante e muito lindo. Então meus amores, eu vim compartilhar com vocês essa dica que essa pessoa que vende peixe há muitos anos me deu. E eu vim compartilhar com vocês, tá meus amores? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o peixe. Ó. Aí você faz isso. Deixa eu colocar mais farinha de... Acho que tá bom. Então, ó. E a farinha... Desculpa esse barulho, meus amores. Não é aqui em casa. Como eu costumo dizer, a vizinha aqui tem os cachorros, tá? Mas bora voltando pra cá. Não é o chuequinho, não. Ó. Aí você faz isso no seu peixe. A mulher que eu compro esse peixe, ela... Ela tica ele assim, bem ticadinho, ó. Ela corta ele bem cortadinho, ó. Então, ó. Com a farinha pode... Pode ser qualquer massa de arroz. Tanto faz ser flocado ou não. Pode ser... Porque tem dois tipos de massa de arroz, tá, meus amores? Tem a flocada e sem ser flocada. Um dia, se vocês quiserem, eu vou trazer as duas pra vocês verem. Como tem a flocada e a sem flocada. E a sem ser flocada. Então você vai fazer isso aqui, ó. Na hora que você faz isso, ó. Ele já tá sequinho, ó. 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 Esse peixe, ele não foi pro sol, tá, meus amores? Aí você faz isso. Eu não vou fazer esses peixes tudo, porque... Como é a noite, eu vou fazer só mais esse. Esse outro vai pra geladeira. Ó. Eu vou fazer esse também nesse outro. Ó. De um lado e de outro. Deixa eu colocar aqui mais. Tem gente que usa farinha, né? Pois essa dica que ela me deu, nunca tinha... Ninguém tinha me dado essa dica. Que eu gostei muito. E eu... Primeiro eu fiz, aprovei e agora eu tô trazendo pra vocês. Aquela vez que eu fiz, era a minha primeira vez usando. Como eu vi que deu certo e vocês ficaram curiosos pra saber. E eu quis compartilhar com vocês, porque é muito bom você comer um peixinho sequinho, crocante e bem assadinho. Ela disse que a farinha, às vezes, é... Às vezes... Na hora que você coloca, ela vai queimar e vai deixar seu óleo queimado e às vezes nem assa o peixe. Então, com a farinha de... Desculpa. Com a massa de arroz, o seu peixe vai ficar assadinho, todo de uma vez só. E não vai queimar seu óleo. Ela me deu essa dica. Que eu gostei e agora eu só tô comprando o peixe na mão dela. Porque ela é uma pessoazinha muito... Como é que se diz? Simpática. Isso, simpática. Conversaderem. E ela... E aí, agora eu achei ela no mercado e agora eu só tô comprando o peixinho nela. Então, meus amores, ó. E agora esse aqui eu vou levar pra geladeira. Porque eu vou fazer só esse, como vocês estão vendo. Vou colocar esse aqui na geladeira. E agora eu vou pegar a panela e já já a gente volta. Vou pegar a panela e já já a gente volta. Tá, meus amores? Então, meus amores, ó. Eu coloquei aqui o... O óleo pra esquentar. Como minha panela não ia caber esse peixe... Esse peixe... Sem ser cortado. Eu cortei ele aqui ligeirinho, tá, meus amores? E vamos colocar aqui no óleo... No óleo quente. Eu acho que já tá no ponto. Então, vamos lá. Vocês já observam que a... O óleo não vai... Ficar... Como é que se diz queimado, tá, meus amores? Esse aqui era aquele peixe menor, ó. E esse outro eu acho que cabe mais um pedaço. Eu vou colocar... Esse. Tô tentando ajeitar aqui, meus amores, pra botar mais um... Vamos ver se dá. Mas não. Outra vez eu laço os outros dois juntos. Então, deixar só os três aí pra eles ter espaço, ó. Então, assim, ó, gente... Deixa primeiro assar. Desculpa. Eu só quero dizer assar, assar, assar. É fritar, 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 fritar. Fritar um lado, tá, meus amores? Você não fica mexendo. Você deixa. Eu tava mexendo é porque eu tava tentando organizar ele. Mas como você está vendo aí, eu vou deixar ele aí nessa panela. E quando ele... Já, já a gente volta virando ele pra vocês verem, tá? Então, até já. Beijo da Jade. Então, meus amores, a gente agora vai virar do lado pro outro, tá? Ó, é bom você fazer nessas panelas que tem assim, pra que ela não venha espinar muito o óleo pra fora. Essas panelas aqui... Elas são, assim, mais... Como é que eu posso dizer? Larga. Ó, aí, meus amores, ó. Tá assando, a gordura não tá ficando queimada. E ele tá assando todo por igual, tá? Quando a gente voltar, já vai ser mostrando ele pronto, viu? Mas o procedimento, mais ou menos, é esse. Tá virando pro lado e pro outro. Aí eu vou mostrar a cor do óleo. Se o óleo vai queimar, como é que vai ser. Então, até já. Então, meus amores, olha como ficou nosso peixe. Ficou maravilhoso, né? Olha aí, carinha. Eu tô fazendo aqui um arroz. Pra mim, comer com esse peixinho, vai ser minha janta hoje, meus amores. Comer com um arrozinho bem quentinho. É, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como ele ficou. Queria eu pegar uma faquinha de serra aí? Não achar não, né? Não, se não achar, não tem problema não. Ó, meus amores, ó. Dá de você sentir, ó. Ouvir, ó. O barulhinho dele, ó. Ele está super sequinho, ó. Ele está todo frito, ó. Ó. Ficou maravilhoso, ó. Então, é assim que eu frito o meu peixe. Ele fica crocante. O meu peixe, ele não... É, como é que se diz? Ele não se desmanchou. Ele não grudou no fundo da panela, ó. Como vocês podem ver. Eu vou virar ele de um lado pro outro, ó. Pra vocês verem, ó. Ele não grudou no fundo da panela. Ó, ele não se desmanchou. E ele ficou intactozinho, como vocês estão vendo, tá, meus amores? Então, essa dica que eu quis compartilhar com vocês. Faça aí nos... Faça aí na casa de vocês e depois comenta nos comentários o que vocês acharam dessa dica. Faça. Compartilhe nessas redes sociais. Frita peixe com massa de arroz. É muito, ó. Eu gostei. Aprovei. E ficou essa lindeza que eu tô mostrando pra vocês. O meu peixe frito com massa de arroz. Então, faça, tá, meus amores? Que também vocês vão gostar, tá? É... E a gente vai finalizar por aqui, tá, meus amores? Você que gostou do vídeo, deixa o gostei. Você que gostou dessa nova ideia. E você também fritar. Tem gente que frita com trigo? Tem. Tem gente que frita com... Com trigo. O outro frita com farinha, né? E hoje eu trouxe. Foi essa. Dica da vendedora de peixe que me passou. E eu quis compartilhar com vocês. Estou fritando o peixe com massa de arroz. Pode ser a flaca flocada e a sem ser flocada. Vou fazer aqui. Vou colocar no prato. Vai ficar mais bonitinho, meus amores. Eu vou colocar aqui, ó. Tá tudo super quente. Esse pedaço vai ser o pedaço que eu vou comer. Esse aqui vai ser o tanto de... De comida que eu vou começar a comer. Como eu gosto muito de peixe, eu não sei se eu vou repetir, mas é um dos meus pratos preferidos. É peixe, é frango. Tá super quente, meus amores. Não vai dar pra me experimentar. Porque tá muito quente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe a todos vocês que gostam do canal, que estão assistindo esse vídeo. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Se inscrevam no canal. Meu canal é um canal humilde, simples, mas eu faço todo amor e carinho, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Se não estiver chegando esse vídeo, que você venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau.